Olá, hoje eu vou mostrar como usar os modelos de layout no Blitz Report. Então vamos abrir um formulário do Blitz Report primeiro, aqui através deste ícone do Excel, e vamos executar nosso relatório de caminho AR para fatura. Nesse momento, estou executando sem um modelo. O primeiro campo é o nome do relatório, o segundo campo é o nome do modelo. Quando você executa sem um modelo, o relatório simplesmente contém todas as colunas do relatório. Primeira linha fixa, filtro automático configurado. E agora aqui nesta tela, o segundo campo é o nome do modelo. Então você pode selecionar o modelo dos existentes, ou pode criar um novo modelo. Vamos clicar no botão Novo Modelo. Então, nossa tela de modelo abre, e nesta tela podemos selecionar as colunas que gostaríamos de ver. Por padrão, todas as colunas estão selecionadas, mas podemos, por exemplo, dizer que gostamos de ver apenas colunas específicas como esta. Então você pode clicar duas vezes, ou pode também destacar várias linhas usando as teclas Shift, Shift e Control, e então você pode usar esta tecla de seta. E se você gostaria de mover as colunas para cima e para baixo, ou mudar a cor, você pode fazer isso. Você pode fazer assim. Da próxima vez que você executar um relatório, ele abre um arquivo com exatamente apenas as colunas selecionadas. E aqui há mais um pequeno truque. Se você gostaria de mover todas as listas de colunas para uma posição específica, você não precisa clicar dez vezes na tecla de seta para cima, por exemplo. Você pode simplesmente digitar o novo número de posição, por exemplo, posição 1, e então todas elas sobem assim. Então essa é a seleção de colunas, você também pode usar agregações aqui. Caso você tenha um conjunto de dados muito grande, você pode pré-agregar os dados, e pode definir a ordem de classificação, e assim por diante. E você pode, por exemplo, usar uma funcionalidade para a quebra de planilha. Aqui. Então se você usar a funcionalidade de quebra de planilha, significa que... Vamos fazer um teste aqui, né? Então vamos configurar para a classe de transação. Isso significa que, se definirmos uma quebra de planilha na classe de transação, o arquivo de saída terá diferentes planilhas para cada valor da classe de transação. Agora está abrindo novamente. Você vê aqui no Excel que temos agora uma planilha para o chatback, uma para nota de crédito e assim por diante, e uma para garantia. Então é uma planilha diferente para cada classe de transação. E no final ainda temos nossa planilha de parâmetros, dando a trilha de auditoria do relatório. E aqui na tela, então, normalmente, esta é a funcionalidade de quebra de planilha. A maioria dos usuários gosta de agregar os dados em uma tabela dinâmica. E isso pode ser feito aqui do lado direito, né? Podemos usar esses filtros, colunas, linhas e campos de valores para agregar uma tabela dinâmica. Então temos mais abas aqui, como você vê. Temos um upload do Excel, que é um upload do Excel. Você pode criar seus próprios dados. Você pode criar seus próprios layouts diretamente no Excel e depois carregá-los como um modelo de layout. Então temos aqui opções de compartilhamento. Isso é para tornar o modelo disponível para diferentes usuários. E na última planilha, podemos excluir parâmetros. Você pode, por exemplo, criar um modelo que tenha uma lista simplificada de parâmetros. De parâmetros para que seja mais fácil e rápido inseri-los. Então vamos começar com o layout da tabela dinâmica. Vamos agregar os valores. Vamos filtrar todos os valores. Podemos também usar o campo de filtro aqui na parte superior para encontrar rapidamente os nomes das colunas. E vamos adicionar a moeda nas colunas. Usamos os campos aqui exatamente da mesma maneira que no Excel. Filtros, colunas, linhas e valores. Então o arquivo de saída contém uma planilha dinâmica adicional. Então a primeira planilha é os dados detalhados. A segunda planilha é a tabela dinâmica dos dados. Então aqui temos os detalhes, aqui temos a planilha dinâmica. E agora você pode aplicar modificações adicionais no Excel e depois usar todo o arquivo como um modelo de layout. Então você poderia, por exemplo, deixa eu dar um exemplo e inserir a moeda como um slicer no lugar para torná-lo um pouco interativo, assim. Ok. E então podemos inserir um gráfico de pizza para os valores. Vamos fazer assim. E também podemos inserir uma tabela dinâmica adicional. Este é apenas um exemplo. Então basicamente podemos usar qualquer funcionalidade padrão do Excel e depois carregá-la como um modelo. E então o relatório lembraria esse layout. Então deixe-me mostrar como isso é feito. Então você poderia, por exemplo... Sim. Agora eu quero ver todos os valores pendentes por cliente mostrando os maiores clientes no topo. Ah, sim. E também podemos inserir... Vamos mudar a cor. E podemos inserir, digamos, um logotipo da empresa. Também aqui. E na planilha também podemos aplicar modificações. Poderíamos, por exemplo, adicionar a formatação condicional para os dados ou mudar o estilo. Digamos que queremos o número inverso. Em uma fonte diferente, algo assim. Você também poderia, no topo dos dados, inserir linhas adicionais e colocar uma função lá. Por exemplo, você poderia adicionar uma função de subtotal resumindo os valores das faturas para os registros que você filtrou. Ok. Então agora vamos supor que queremos salvar este modelo de layout. O arquivo está no meu laptop agora na pasta de downloads. Então estou salvando na pasta de downloads. E aqui no modelo temos essa funcionalidade de upload do Excel. O upload do layout funciona de uma forma que você seleciona o seu relatório Blitz, incluindo todos os dados. E depois ele é anexado ao modelo, assim. E uma vez que você anexou um modelo de layout, na próxima vez que você executar o relatório novamente, vamos executá-lo novamente para diferentes parâmetros, digamos para outro S de data 2009 em vez de 2024. Então o arquivo de saída, ela abre com exatamente o mesmo layout, mas novos dados. Você vê que é o mesmo layout, mas temos dados diferentes. Também na planilha agora temos um S de data de 2009. Então os dados são atualizados, mas o layout permanece exatamente o mesmo. Então essa é a funcionalidade de upload do modelo. E algo que vale a pena mencionar, você deve ter notado que no momento em que carregamos este modelo do Excel, essas setas aqui para selecionar as colunas ficam esmaecidas, e também a tabela dinâmica aqui fica esmaecida. Isso significa que você pode ter um modelo de layout carregado, ou pode selecionar as colunas aqui no formulário. Então você também pode remover o modelo, e verá que a seleção de colunas e a tabela dinâmica são abertas. Mas vamos carregá-lo novamente porque queremos mantê-lo para este aqui. Então agora está carregado novamente. Vamos supor que queremos tornar esse modelo de layout disponível para outros usuários. Então precisaríamos adicionar compartilhamento, porque por padrão aos modelos são visíveis apenas para o usuário que os criou. Então eles são o proprietário e somente eles podem ver e modificar o modelo. Mas agora estamos logados como NGenetic, então poderíamos, por exemplo, compartilhar o modelo no nível do site. Isso significa que compartilhamos com todos no sistema. Mas apenas todos que têm acesso ao relatório em primeiro lugar. Então o conceito de segurança é que os usuários precisam ter acesso ao relatório, porque isso é definido pelas pessoas com acesso de desenvolvimento. Mas então os usuários podem criar seus próprios modelos de layout e compartilhá-los com outros usuários. E vamos também mudar o nome. Vamos dizer que isso é ASTOM. Exemplo do bot. Assim para que seja mais significativo. E a outra coisa que mencionei aqui no lado direito, você tem uma aba de parâmetros e se você quiser, se tiver uma lista muito longa de parâmetros e sabe que nunca a executa pelo número do cliente, por exemplo, você poderia remover esses parâmetros apenas para o modelo. Vamos supor que também não gostamos do tipo e do vendedor. Então veja. E talvez as datas. As datas também não precisamos. Data alta, data baixa. Então veja. Você pode criar a sua lista simplificada de seleções de parâmetros. Então isso também pode ser útil. E vamos voltar para a tela de edição do modelo para que agora o modelo seja compartilhado com outros usuários. E outros usuários poderiam acessar os modelos, mas não poderiam modificá-lo porque não são os proprietários. Então vamos supor que você tenha um cenário como este. Vamos selecionar um modelo diferente. Para selecionar um modelo diferente, também podemos dar um duplo clique aqui no nome do modelo. E então podemos escolher um modelo diferente. E aqui você vê o proprietário. Então agora estamos logados como nGenetic. Então todos esses são nossos modelos, mas por exemplo este aqui do usuário chamado usuário. Então este nós não somos o proprietário, o que significa que não podemos modificar o modelo. Também não poderíamos remover o arquivo Excel carregado e assim por diante. Então podemos usar o modelo. Vamos apenas executá-lo. Provavelmente um similar porque diz tabela dinâmica com gráficos. Sim, também é um gráfico colorido. Então vamos supor que gostaríamos de modificar este modelo também. Podemos fazer uma cópia dele aqui. No menu você tem a possibilidade de copiar o modelo. E então criamos uma cópia do modelo. E agora somos os donos da cópia. E poderíamos modificá-la. Então é assim que funciona o compartilhamento e a funcionalidade de copiar modelo. Há mais uma opção. Então agora criamos dois modelos. Vamos voltar para a lista. Criamos uma cópia. E criamos nosso exemplo de dashboard. Estes são os dois modelos que acabamos de criar. Suponhamos que você gostaria de remover o modelo novamente. Você pode ir para editar o modelo aqui. E você pode simplesmente... Vamos remover a cópia. Para que você possa selecionar uma cópia. Então você pode clicar enquanto está no campo do nome do modelo. Você pode clicar neste ícone de deletar e então salvar. E depois o modelo é removido. Você também pode usar a pesquisa Trofe 11. Para navegar por todos os modelos que você tem. Para ver qual é o conteúdo deles. Então isso também é possível. E se você quiser criar um novo modelo. Você pode fazê-lo de diferentes maneiras. Pode fazê-lo diretamente desta tela. Clicando aqui neste sinal de mais novo. E então você tem um novo modelo. Você pode reconhecer. Veja agora que eu criei este novo modelo. Mas o nome está cinza. Então não podemos salvá-lo ainda. E aqui o botão diz remover e fechar. E a razão é que não fizemos nenhuma modificação ainda. Então a ideia é que não há motivo para salvar um modelo. Se você não modificou nada. Porque então você tem exatamente o mesmo layout. Como se você o executasse sem um modelo. Então para salvar um modelo. Pelo menos precisaríamos mover uma cor. E então você vê que temos o nome do modelo aberto. E poderíamos chamá-lo de modelo desse modelo assim. Então essa é uma maneira de criar novos modelos. A outra maneira seria simplesmente limpar o nome de um modelo aqui. E depois sair. E então você tem o botão de novo modelo novamente. E então você está na tela novamente com o novo modelo. Então é assim que se criam novos templates. E há mais um recurso relacionado a templates. Que eu ainda não mostrei. E isso é a possibilidade de salvar valores padrão de parâmetros no template. E isso é feito aqui através deste menu. Então vamos supor que gostaríamos de voltar ao nosso exemplo de dashboard. Este aqui. E gostaríamos de executá-lo sempre para os maiores clientes apenas. Vamos executá-lo primeiro para tudo. Então esse foi o nosso exemplo. E vamos supor que gostaríamos de executá-lo sempre apenas para esses maiores clientes. Então podemos, vamos copiar primeiro os valores dos parâmetros, os nomes dos clientes aqui. E usar a funcionalidade de múltiplos valores aqui no campo de nome do cliente. Então agora temos o relatório rodando apenas para esses clientes. Vamos olhar o arquivo de saída. Ok. Assim. Então vamos supor que gostaríamos de salvar esses valores de parâmetros, os nomes dos maiores clientes. no template como valores padrão de parâmetros. Podemos fazer isso aqui no menu ação. Então clicamos em salvar padrões de parâmetros do template. E isso significa que sempre que selecionarmos este template, também podemos renomeá-lo para, digamos, Grandes Clientes Homemint. Sempre que selecionarmos um template, ele automaticamente define esses valores de parâmetro como padrão. Então podemos tirá-lo e da próxima vez que selecionarmos o template Grandes Clientes somente, você vê que ele terá esses valores. Então essa foi uma rápida introdução sobre como esses templates funcionam no Blitzweep Pods. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Obrigado.